Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Quanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que ouvi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Nem sequer ouviu a palavra Não consigo esquecer Não consigo esquecer Não sei dizer Não sei dizer Eu toco assim Tudo de bom pra todos aí Isaac Lima Hoje Aqui fazendo essa primeira filmagem Com meu celular novo Hoje infelizmente roubaram meu celular Que eu tava pagando ainda Mas já comprei esse outro aqui no Matheus Dois celulares já que comprei no Matheus No Cred Nosso Tipo 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 Obrigado.